Que língua é essa? Sabe? Peraí, errei Começou por ele? Não, deixa por último Eu vou deletar meus bichos tudo Posso bater então? Vou antes É não melhor por último? É, talvez seja melhor por último Deixa por último Eu ia falar assim Porra, mas Só coloca uma Tianinha ali Mas se morre a Tiana Fudeu o resto dos ataques, né? Não, é, ué Vou deixar por último Tá bom, vai então Vê alguém maneiro aí Não deve ser legal Não Olha a Camilinha Que você queria matar aí, ó Marco Juntou um Tel Esse aqui é ridículo No mínimo é draw Primeiro time é draw Já tá ganho Ó, esse aqui dá pra bater fácil Acho que tá interessante Zyros no primeiro Galeon e Tianzai no primeiro Léu Aí no segundo você põe alguém pra Pra ser idiota ver Você que mete aí Ficar atacando E o resto não faz nada É o Léu Vamos lá, Léu Foi pandágua Ione é o mundo Vamos lá Escolha aí Você pode tomar mais fácil Fechar as coisas Galeon Tianzai Ai meu Deus Que esses meninos sobrevivam Pandágua Iona Uhum Ou Ruadã Iona e Ruadã Os dois Põe os dois? Não é muito safe, não? Amor Não é tudo bem, não Vamos lá Preguiça Nossa Ué Ué Seu time inteiro tá na frente Eu não precisei startar Você percebeu? Ou não percebeu? Eu pensei que era coisa ruim Não, eu não precisei startar Olha só esse teto Que tem 3k de vida Nossa Ué Ué, eu não tô entendendo esse time aqui O que tá acontecendo? É nome Isso aí é bicho que se feia acima de nome Ah, uma pele, um pé Mas o bicho é uma bosta Não vai morrer Cara, eu continuo sem entender Porque eu já começo a deletar Estona é gerar Estona é gerar Estona é primeiro Eu ia deletar Oi, eu falei O menino não vai deletar Vamos tirar uma barrinha aqui Mas quem vai deletar então, né? Se não, o pano Ah, meu Deus Viu? Por que que ela fez isso? Viu? Viu? Podia ter colocado mais alguém pra bater nessa giromba aqui Eu odeio essa menina Calma Não tem bicho que tá falando Faz nada, faz nada Se tá falando Não, o monstro não é legal, hein Opa, opa, opa Ei, demônio Puta que Que cheque Morreu Oh, que piada Vai dar emma, não? Vai ler, não? Ah, sei lá Não, vai Eu nem me vi, né Eu nem me dou trabalho, né Tchau Não, eu não Tá nem Tá rápido Tem Demônio Hum Tá tecendo Vai ler que bateu, hein Bonitinho Victory É Gohan morreu Vai chamar o Goku agora Agora vai ver se tem o Goku Pocu no Goku O Goku gasta trilhões Não dá não Não, o Goku Um Valeu o quatro O pai do quatro Chupack, Shakur Batei em quem agora Vamos ver quem tá favorável Vamos nele agora Você queria ir Pode ser, então Esse teu é problema O teu Então, um de Zairo Eu acho que o maior problema Nesse time aqui É bater nesse óleo Léo Léo? Léo Léo É, tá doido Vai, tá doido com você É, também acho Ele era meu amigo Na conta antiga Se ainda fosse Eu ia visitar Pra ver Macaco contra macaco Não vai ficar legal também É o saco Meu macaco tá gente só Ele tá em vantagem Não? Acho que não Esse menino tá bem ronado Bem aí Olha aí Dá uma olhada Meu Deus Não tá pronto Eu tô na carnavalesca Tá Não sei qual que é o seu problema Tá pronto pra batalha Não sei o que que acontece Com essas ruas Puta que par Ó Não precisa do vela Tá pior que o meu copper Que não Que não Quebra Não ganha na def Da senhora Do cara Foi vela Já foi Pô, mas você não tá entendendo O que foi? Eu acho que isso aqui pode ser interessante Aí aqui vai ser Tia Ninha Um o que? Não Tô falando um de Néstor Tia Ninha Esse menino aqui E não tem ninguém E não tem ninguém pra bater E não tem ninguém pra bater E não tem ninguém pra bater Essa porra Agora O que não falta É candidato A Sânia Não, também não pode Não, não vai dar certo Isso aqui Tinha que ser iolo Isso aqui Ah, Edna Mas não vai dar certo Kátia Vê se a Kátia tá ronada Porra, todo mundo não gosta Só eu gosto de Kátia E essa porra Isso aqui tá ronado? Não tá Ronou? Dá pra usar? Que porra Tá ruim? Tô ruim Vou colocar esse idiota aqui Põe Eu acho que não é genial Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Puta, eu deixei É, eu deixei o líder de def O bom pro panda É o HP, né Mas Como tem um Theo ali Perturbando Melhor def Contra Theo? Não sei Eu gosto de usar uns líderes de def E essa coi que errou No caralho Desfio Fica da puta Vai embora Vai embora Vai que lê Não vai dar end Um destino ainda Que delícia Não vai nem jogar Usa essa Coisa linda Que ele não jogou Vem em mim, Judite Caraca Sua caralhuda Lindo o jogo Foi lindo Foi lindo Claro que foi Vem em mim, Judite É agora, Demo... Ai, eu não tinha... Ai, caralho! Ai! Amém! Amém! Mas olha o quanto eu não fiz que tinha! Amém! Olha o Panda como é que ficou zerou a vida do Panda! Chega até pra caralho! Amém! Não! Dois? Podia ter só os dois ali! Por que que eu usei essa skill? Que burro que eu fui! Não tava nem no tel! Só os dois aí, vai ser chato! Gente! Pronto! Ganha um! Porra, era o round de um, caralho! Surpresa, motherfucker! Puta, ele tesourona ainda! Mas não arrancou o Will dos Aires, vamos lá! Calma que nem tudo está perdido! Pode que a Shazum procou, até perdeu! Nossa, não vai procurar não! Ah, você tirou a porra do... O Léo está de novo! O Léo está de novo! A Shazum está batendo doida, hein? Ah, vai tomar no cu! Ela procurou três vezes! Se foder também! Sai, sai! Sai pra lá, meu óleo! Vai tomar no cu, viu? Puta, que pariu! Ah, tá lá no cu também! Fudeu! Eu tenho que usar a segunda, o Léo! Não, fudeu! Já era! Não quero perder os Aires! Ah! Ah! Ah, poxa! Mr. Resistência, Mr. Prox! Agora tem que ser com o quê? Um mais um, né? Vamos ver! Não, foi zero! Pode ser qualquer um! Pode ser qualquer um! É! Nossa, tá! Tem que demorar muito! E o Pec? Hã! O quê? E o Pec? Entendeu a piada? Uhum! Que bosta! E esse aqui? Esse Ariorne é chato, né? Olha esse perna com os Aires aí, hein? O quê? Pirata, Zai! Puta, que pariu! Pirata morreu, querida! Ó, tem... Ó, o último... Não, não fez combate, não! Mas, para aí! Ah, que amigua! Eu acho que não precisa do Roda! Puta, tem um viradinho ali! Agora que eu vi, vai me perturbar esse cara! Não, pra... Esse que se bateu! É! Não, não tem... Um e outro, não! Só vem um, hein? Não, pode ser esse! Esse aqui? Um, segundo... Não? É a Sun? Velas? Embaixo? É, eu pensei nisso! Só que eu colocaria um Theo aqui, né? Você coloca aqui em Jutan? Zairo? Zairão da Massa? Zairão da Massa? Só que faltaria um Death Break, não? Tempo, então! Ó só, já tem 15 minutos o vídeo já! O meu, fiz os 3 ataques em 11! Fala um aí! Não sei, não... Não sei! Tá meio difícil pensar essas horas, né? Tá... Não deixa assim, né? Vamos lá, se põe ali em cima... Posseidomo! 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 Segundo! Então... Segundo? Sim! Ah, não! Aqui, ó! Shill! Esqueci que você tinha o Shill! Bicho, você não tem também! É um thriller? Fechou! Ela vai antes do vírus? Hum? Não! Não, né? Não! Igual da história! Sim! Vai funcionar? Mas não é pra isso que eu quero! Não? Não! Porra! Inútil do caralho! Cadê o Dider de tirar a barra dos caras? Não é ela, não! Você falou a Nabel! É, eu acho que eu confundi as... Eu só queria tirar a barrinha só, mas eu acho que eu dei uma viajada! É a Charlotte que tira a barra! Não é! Qualquer você tem errado! É só que eu sabia! Porra, por que que eu tentei dar um sleep na Chazun em vez de matar o porra do Rodan? Entendi! Eu também! Esse menino nem que você dá esse! Até ao vivo ainda! Estona! Isso aqui tá de despair, por acaso? Ai! Tá! Se foi! Se foi! Chorando se foi! Aê, Chofen! Nossa! Não curou porra nenhuma! Não tem nem que nem que tá com o Runa! Que ruim! 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 Mas eu dou o pé do frango aqui! Ah! Não acredito! Também é o último! Mô! Que ruim! Que ruim! Pelo amor de Deus! Nossa! Deve ser só os Runa carnavalesca pra variar! Nossa Senhora! Meu Deus! Ele só não vai estourar em ele, né? Tá sem despair! Tá sem despair! Pô, mas eu tava de despair! Ele tá de lado! Não consigo! Era pra estourar? Olha o que era! Falou contando que estourou! Porra! Xoxota! Ih! Não é Zares! Ela tá comendo há duas vezes! Não tem que estourar! Não tem que estourar! Não tem que estourar! Vai dar bom isso aí! Não vai? O quê? Vai dar bom! Espero! Ou não! Fudeu! Já era! Não! Achei que a perna ia virar nele! Que isso? Só falta você falar que o fachassum também tá sem Runa! Caralho! Porra! Que vai ou não tinha esse aqui que não... Ah! O que que aconteceu? Cadê as Runa dos seus bichos? Tô procurando as Runa dos seus bichos! O que que aconteceu? Tá inserido! Aí, procou agora só! Depois que eu perdi 78 mob, fui na... E na Xexinia, voltei! Tô esperando o Proc ainda! É! Acho que deu meio ruim aí! Eu tô sem dó, hein! Cara, eu vou ser solado por Bela, mas Veromos! E quase, né? Não, só que eu vou olhar todas as suas Runa agora! Tô runado! Tá de barra, gente! Fala que a gente trocou! Agora vai! Só que eu tô de break também! Se eu quiser... Não, não é, Bela! Não tem problema que a gente sabe, não, Bela! É, Bela! Deu ruim, Bela! Deu luzes! Deu luzes! Deu! Perdeu os dois! Fui sem querer! Caraca! Tá bom! Tá bom! Tá ganha! Tá ganha! Tá bom! Será que eu preciso ver as Runa? De quem? Daquela novel! Eu também! Fui curioso! É HP! Ataque! Speed! Não tava tão ruim assim! Oxe! Não é! Nem deus! Nem deus! Quando é que eu? Tchau!